emissoras do rádio. Entrevista do dia. Bom, um longo período de chiagem tem causado muitos prejuízos em lavouras de café em outras lavouras, como também na criação de animais. E pra falar sobre isso, eu converso agora com o engenheiro agrônomo do Incapero, Fábio Morante. Fábio, muito bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Scapixaba. Bom dia, Andressa, e bom dia a todos os ouvintes da 90.5. Fábio, eu tava andando na zona rural na semana passada, fiquei muito assustada, porque os açudes e as nascentes, alguns já tinham secado há três meses, né? Eles sentem mais as assentes, os açudes, eles sentem mais esse efeito da seca? Sentem sim. Primeiro, o ser humano tem uma péssima mania de só lembrar da água quando ela falta, né? Quando falta, né? Então, acho que a gente tem que lembrar de tratar a água até em todo ano, tanto no período da seca, quanto no período da água. A nascente em si, ela seca porque não tem recarga da água, né? Em si, a nascente não gera água. Quem gera água é a parte de cima da nascente, os topos de morro, né? Dependendo das condições em que tiver o topo de morro, né? Tiver com árvores, né? Com vegetação mais densa, essa chuva que cai, não escorre, ela, ela é absorvida pelo solo e recarrega as nascentes. Então, se não tiver isso, as nascentes realmente secam. Então, essa proteção, ela tem que ser feita uma proteção de nascentes pra evitar que elas sequem por completo nesse período de estiagem? A proteção de nascente é importantíssima pra manter a nascente ali protegida de animais, né? Manter a nascente mais úmida, é, que ela absorve a água também, mas a principal proteção que a gente tem que fazer é na área de recarga, em topos de morro, é porque aí, pensa bem, numa chuva igual essa que a gente teve essa noite, quando ela cai no solo, tem vários destinos, né? Ela, primeiro uma parte dela evapora, outra parte pode escorrer pelo solo e outra parte, é, o solo absorve. O que é interessante pra gente? Que o solo absorva, é, a maior quantidade de chuva. Se não há nenhum, nenhum tipo de cobertura, essa chuva não, esse solo não absorve, né? Não há tipo de cobertura, não há floresta, se não absorve a perda por, é, escorrimento. Se o solo não absorve a chuva, também não vai recarregar as nascentes. É importante isso. E essa chuva, essa falta de chuva, ela pode te causar já um, um problema, porque o pessoal já colheu café, né? Sim. Mas já tá esperando pra próxima colheita que é o ano que vem. Essa falta de chuva, nesse momento da produção de grãos, prejudica aí? Pode prejudicar a safra? Pode prejudicar, porque nesse momento que o café tá florando, a formação do fruto é o momento essencial que tem que ter água. Se não tiver água, o que acontece? O fruto não se forma adequadamente, fica um fruto mais leve e na hora de colher o rendimento por área diminui também. Então, há uma possibilidade, é, da safra do ano que vem, se é uma safra prejudicada pela estiagem desse ano. E é uma coisa assim, não tem salvação pra agora, pra fazer uma coisa de curto prazo, pra resolver isso é difícil, né? Não, uma vez que o café ou outra cultura formou o fruto e ele teve essa interferência da falta de chuva, é, dificilmente tem o que fazer, mas a gente, a média, a longo prazo, tem muito que fazer em qualquer tipo de lavoura, seja ela na zona rural ou zona urbana. Tem que ter esse cuidado constante. O gado está magro demais, algumas vacas estão até ficando sem produzir, estão secas mesmo, né? Nesse caso, pra não perder esses animais, tem algum recurso que o pecuarista, ele precisa usar, que ele pode usar? É, tem vários recursos. O primeiro deles, a gente tem que falar que o leite é composto mais de 70% de água. Então, se não tiver chuva, se não tiver água pras vacas, você não tem o leite, né? Então, o principal recurso, um dos recursos principais que pode ser usado é a formação de silagem. Então, o agricultor já tem que prever, é, a realização aí de uma silagem de, no mínimo, cinco meses de, independente de ter seco ou não. Ele tem que ter um resumo de alimento, aproveitar o período de chuva pra plantar o seu capim, depois colher e fazer a silagem, pra que o gado não sofra tanto, igual que está sofrendo. Naturalmente, nesse período de seco, o leite e a produção abaixam, naturalmente. Mas você tem técnicas... Quem não se prepara, né? É, você tem técnicas que você diminui essa oscilação, ah, ao longo do ano. Importante usar, saber que, às vezes, pode acontecer essa seca mesmo nesse período, né? O uso de capineira também é importante, silagem, igual falei, né? É, com certeza. E aí, Fábio, a gente tem notícia que muita gente abriu poços. As assentas secaram, tinha água, o Ribeirão também baixou e a gente pode confiar nessa água? Essa água, ela é boa pra lavoura, ela é boa pra criação também? Água de poço? O ideal é que o agricultor faça uma análise dessa água, pra ver se ela realmente é potável, pode, pode acontecer casos que ela pode estar contaminada com agrotóxicos, né? Que aplique na lavoura, ela vai pro lençol freático. Então, o ideal é que o agricultor faça um tipo de análise aí, procura os órgãos ambientais, procura o INCAPER, que a gente, apesar de a gente não fazer análise da água, a gente pode encaminhar, né? Pra fazer essa análise, procurar qual laboratório que faça, né? Pra ver se realmente a água é potável, tanto pro animal, quanto pro ser humano. E é muito importante essa questão do poço, né? Muita gente tá fazendo até na zona urbana também, né? É um risco muito grande, o pessoal tem que ficar atento com isso. É um risco muito grande, pensa bem, você tem aqui várias, na zona urbana, várias fontes de contaminação, né? Um poço, dependendo do local que ele é perfurado, pode ser contaminado com esgoto, pode ser contaminado por proximidade com cemitérios, né? Chorume, né? Chorume, né? Então, isso aí é muito complicado, então, não sai abrindo poço de qualquer jeito. E a gente também, ser humano, tem uma péssima mania de atacar as consequências, né? E não aprofundar nas causas, né? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer, tanto na zona rural, quanto na urbana, pra amenizar esse período de estiagem e aumentar a água, né? Isso é importante. Você falou lá, no quando você falou da questão da produção das nascentes, você já falou um pouquinho do solo. O solo, como você falou em alguns momentos, a água tá passando direto, porque não tá absorvendo. Essa loucura de escassez de água, de desmatamento, está debilitando muito o solo. Como recuperar, recuperar, Fábio, esse solo? Bem, é, o que a gente vê aqui na região, não só no município do Iguaçuí, é o mau uso do solo. Por exemplo, eu, esses dias, fui em uma zona rural e vi muitas pessoas renovando a pastagem e fazendo a ação de morro abaixo. Quer dizer, a ação de morro abaixo, não me engano, aqui no Estado de Espírito Santo, é um crime, né? Então, a ação de morro abaixo é você colocar o trator de cima pra baixo e arar. O que acontece? E descendo. E descendo, isso aí. Então, quando a chuva, uma chuva forte, é, dá em cima daquele solo, toda aquela, aquela água escorre pelo solo levando uma camada de solo mais agricultável, mais preciosa pro agricultor, com a camada de 0 a 30 centímetros, 20, 25 centímetros. Então, isso aí é o verdadeiro crime. E pra onde essa terra vai? Ela vai naturalmente correr junto com a água, ela vai pros córregos, pros rios. Então, em relação em cadeia, se ela vai correr pros rios, pros córregos, vai ficar mais caro o tratamento dessa água, né? Mais caro pra quem? Mais caro pra quem tá na zona urbana também, entendeu? E essa, você falou, essa questão do solo, da água, né? Não ficar no solo, tem uma maneira também de reservar a água, né? Na zona rural, essa questão do solo, se deixar ele úmido, é uma delas, as caixas secas, né? Isso, nas estradas rurais, fazer caixa seca, nos plantios, você, por exemplo, pra pessoa que vai plantar café, que é uma cultura mais expressiva na região, é você preparar a linha de plantio, não, não capinar toda a área, preparar só a linha de plantio e manejar a rua de plantio do café. Só roçar ou dar uma capina leve, uma capina seletiva, pra que aquele mato, né? Que fique lá e consiga reter a água no solo. Porque quem retém a água no solo, é, varia com o tipo de solo e com a vegetação. Se você tira aquela vegetação pra plantar qualquer tipo de cultura, você acaba degradando o solo e perde a capacidade de absorver a água. Se perde a capacidade de absorver a água, você vai gastar mais andubo, vai gastar mais irrigação, o seu café não vai desenvolver, no caso, o exemplo do café que eu tô dando aqui, né? Então, é uma reação em cadeia. Hoje em dia, não existe essa distinção entre zona rural e zona urbana. Então, tudo que se faz em uma área ou em outra, tem reflexo, né? E é isso que eu tava anotando, que o pessoal da zona rural já vinha sofrendo, né? Com a falta d'água antes da zona urbana. Isso é muito sério, né? Isso, a zona urbana tem aqui, você abre a torneira, você tem, às vezes, tem água, né? A zona rural depende do nascente, o nascente que tava mais fragilizada. Que não tem força pra ir pra casa da pessoa, né? Isso, isso aí. A zona urbana, você tem uma pressão muito grande, você tem 80% da população vivendo na zona urbana. Então, a pressão é maior. Às vezes, a população da zona rural fica invisível, né? Sofrendo mais calado, né? Isso, aos nossos olhos. Mas a população da zona urbana, você tem meios de fazer pressão sobre o poder público, entendeu? E tem meios também de conservar água. Eu acho que, por exemplo, o poder público poderia, não só que de Iguaçuí, incentivar as pessoas a fazer esses externos, né? Vai construir imóvel, você estimula através da diminuição de IPTU, por que não? Fazer coleta de água da chuva, porque é um absurdo a gente usar água potável pra dar descarga, pra lavar calçada. A gente usa água potável pra lavar calçada, né? Na casa da gente. É muito sério mesmo. Pra lavar roupa. Então, a gente poderia usar água, água da chuva pra fazer isso tudo, né? Pra ir no banheiro, pra lavar roupa, menos pra beber. Água da chuva pra beber precisa de um bom tratamento. Mas é possível também, dependendo da técnica. Muito importante. Só pra gente dar uma encerrada, o esterco que tira do curral, dá pra, nesse momento de seca, dá pra aplicar ele agora na terra? Dá sim, dá sim. Ele, a matéria orgânica, ele tem uma, uma das características da matéria orgânica do esterco, é a absorção, ela funciona como tipo de esponja. Então, você manter o solo com o esterco, além de fertilizar a terra, você também pode ser, ela armazena água, ela funciona como tipo de esponja. Mas o interessante disso tudo é você ter a, as pessoas terem a consciência de que uma nascente é um afloramento de água. Então, a nascente não cria água em si. Quem cria água, as condições que estão por cima da nascente. Quem chama de área de recarga, como se fosse uma caixa d'água. Se não cair água na caixa d'água, na torneira que eu considero a nascente, não vai ter água. Não vai ter, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Tem que ter mudança de hábito. Muita gente tem recorrido à irrigação. Quando tem água na propriedade, você acha que é um bom recurso? A irrigação é um bom recurso quando não tem água. Mas aqui na nossa região, região muito acidentada, a irrigação fica mais cara, você tem que jogar água, é uma bomba de uma potência maior, né? O ideal é que o agricultor faça um manejo da propriedade de tal forma que ele armazena maior quantidade de água no solo. A irrigação pode ser feita no período de salvamento, quando as coisas estão bem complicadas mesmo, entendeu? Porque tem regiões do estado que tem tanta irrigação que ao invés de estar ajudando, está atrapalhando, está secando os rios, secando as barragens. Então, então o problema se agrava ainda mais, né? Tem que saber dosar. Conflitos, por causa da água, e isso tem que saber dosar muito bem. E mudança de hábito, como você falou, é uma coisa complicada, mas a gente tem que começar a mudar hábitos, né? Na zona urbana, urbana e na zona rural. E na zona rural também, isso é importante. Fábio, eu queria te agradecer essa participação, esse bate-papo gostoso, acho que seca é um assunto que vem alto, a gente liga o jornal, liga, olha, abre o jornal, abre revista e liga o rádio, é Cantareira, é Paraíba do Sul, aqui no Espírito Santo Rio Doce, que está sofrendo muito, e a gente sabe que a gente é um estado agrícola, então, pessoal da zona rural, atenção, para saber preservar, cuidar da água, reservar água, para que a gente não sofra, né? Falta de alimentos, produção de alimentos aqui. Com certeza, isso aí é um reflexo, a falta d'água reflete em todos os lugares, inclusive no preço dos alimentos. Se falta água na zona rural, o alimento fica mais caro que pra gente na zona urbana, entendeu? Então, a falta d'água tem inúmeros reflexos na nossa vida, então, cuidar da água, não só no período da seca, mas também no período de fartura. Eu acho até que no período de fartura, a gente tem que cuidar mais da água, né, do que no período seca. Tá bom, Fábio, obrigada pela entrevista, e a gente volta a falar sobre seca com certeza daqui a um tempo. Eu que agradeço, novamente, a rádio.